Nós te veneramos, achamos você maravilhosa, nós queremos saber suas intimidades. Como é que a Glória é? Como é que é? Como é que o cheirinho da Glória é bem gostoso? Como é que a Glória faz para dormir ao acordar? Como é que a Glória é esse seu marido incrível? Eu queria muito poder um dia apenas observar e salivar em cima de vocês e terminar com o Rafa e quando eu dar uma foto pra você, eu não sei entender que a culpa foi sua, porque vocês são um casal maravilhoso e eu lá terminando no quadro Checklist de Sexo. Glória, você já chegou toda poderosa uma vez pra um boy e ele não aguentou e acabou se desmontando? Ah, já. Já sim, com certeza. E você se sentiu ofendida? Não, não, eu entendo que eu sou demais às vezes. Ah, e você é segura, você é uma delícia, hein, menina? Ah, eu sou uma louca, uma boba doida. Ai, gostosa. Eu fiquei meio, sabe que eu fiquei meio assim, ah, poxa, não, tudo bem, dois beijinhos no pau pra ver se crescia, não cresceu, sabe assim? Mas você ficou, que bom, você é segura de si, né? Ah, cara, na verdade, assim, eu não gosto de depositar essa expectativa nas pessoas, não. Eu fui tão inseguro, tão tempo da vida, que acho que isso não é um elo foda, a ponta de não acontecer isso. Desculpa, agora eu vou perguntar uma coisa, mas quando você passou essa segura, teve alguma coisa que você falou, quer saber? Posso falar de verdade? Pode, depois eu volto com o Sexo, tá, gente? Sobra a cueca, sobra o chin. Glória Groove, na verdade, parece que sim. Enquanto a Glória Groove não chegou na minha vida pra ser tipo o Superman do meu Clark Kent, eu me achava meio merda, assim, sabia que eu cantava bem, que eu fazia as coisas bem, que eu era um multiartista, mas eu não tinha a minha voz, eu não tinha a minha pegada, eu não tinha o meu discurso, eu não sabia do que eu ia falar e quem que eu ia ser na frente de uma câmera de fotografia. E aí chega essa doida falando, olha aqui, sou eu na frente do espelho, e sei lá, Glória Groove me deu a confiança que eu não tinha, inclusive me senti mais sexy, mais inteligente, mais descolado, como o cara que eu sou também, sabe? Daniel também passou a se sentir um cara muito mais interessante por ter esse superpoder. Pô, você é duas pessoas foda em uma. Ai, você queria ver qual? Ai, você é uma refeição gostosa, eu sou um conversei com uma mostra gratis. Você é uma ajeitona, sem caroço. Ai, vê essa caneca, mano. Voltando agora para o checklist de sexo. Eita, vamos ver aqui, vamos ver, vai ter choro. É, você já chegou com tanta pressa que já chegou montada no boy? Montada ou montada? Os dois, montada. Ah, já? Nunca cheguei montada, não. Nunca cheguei montada. Não, não, não dá, não dá, é inviável para mim fazer qualquer coisa montada. Eu sei como é que é, uma vez que caiu um cílio e um ex-namorado meu matou achando que era uma barata, Ah, é barata, e era eu, entendeu? Eu lembro quando eu estava começando o drag que as meninas tinham essa pira assim, de fazer um perfil num site bem aleatório assim, para fazer um boy casado, e falava, ai menina, vou botar uma lacezinha, fazer um olhinho para receber, eu falava, ah, para quê? Para suar e sair tudo dali cinco minutos. Não, para mim é inviável, se a pessoa não sentir tesão em mim sem isso aqui. Um boy casado? Negócio de site de boy casado? Ah, é aquele, eu já fui traída por isso aí, Ashley Madison? Você é... Não, não, é verdade, eu já fui traída por isso aí, esse site não. Ah, que chato. Não, não, ele tá, eu nem lembro quem é, e vocês não vão saber quem é não. Dá um Google, minha filha! Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver. Você tem um salto apertado, a ponto de não caber qualquer pé? Cara, eu acho... Você tá me entendendo, Glorinha? Ou eu não entendi mesmo, ah, entendi agora. Eu acho que com talco e jeito, não tem sapato estreito. Ai, mãe! Depois você me ensina? Claro. Eu tenho uma dificuldade séria, senhora. Inclusive, eu trouxe aqui um sapato. Não, cadê, um sapato. Olha o tamancão que eu trouxe aqui para você ver. Você prefere ser frontman ou backing vocal? Hum, frontman, for sure. Na vida e na vida. Você sabe que eu não sei o que eu perguntei? Eu também não, mas eu preferi a posição mais bapho. Se a altura não combina, você ajeita o pedestal do microfone? Ou você se adapta, ou você tenta ajeitar o... Você desiste? Fala, vou cantar assim mesmo, como tá, não dá pra sair muito som, ou você ajeita o pedestal? Eu arranco o microfone do pedestal e faço meu show. Isso deve doer bastante, hein, querida? Você deve ter causado bastante feridas e bastante gente. Para embalar um solo, você vai no sopro, você vai ali num soprinho, num solo, ou você vai logo num bumbo. Eu acho que na dúvida eu faço solo no sopro e no bumbo. Tem gente que tem uma frescura com bumbo, né? Nossa, eu não entendo. Nem com o meu, nem com o... Eu não entendo. Você toca um bumbo que... Amor, eu não passo o e-mail sem o dedo do meu corpo. Ah, não. Eu não respondo nada. Eu, hein? E também não permito. Eu enfio, às vezes, dois, três negócios no meu e eu não posso, não posso, às vezes, tocar uma cuica? O que é isso? Já assistiu o show da... Como é que você faz o seu show da chuca? Pensando aqui. Eu posso contar uma coisa? Eu acho... Cara, tchutchucão. Eu passei uma coisa muito difícil, que eu fui uma vez tentar... Não, não pensei a gente de 15 anos. Sim, tá. Eu fui tentar fazer um negócio... Não, não, não. Cara, veio, eu... Aí pus um... Mas você... Ah, e aí? Não? Aí eu falei, epa, tô no momento... Mas não pode deixar muito tempo. É isso, amor? Veio um cocô da quinta série. Para! Série. E é perigoso, sabia? Mas veio assim, uma coisa, eu falei, gente, eu almocei isso em 92. Você aceita... Como é que hoje em dia você não aceita... Não, você aceita que te passe em cheque? Claro. Claro que eu... Peraí, peraí. Se eu vou até o banco... O importante é você pagar, né? O importante é pagar, é cair e compensar, entendeu? É... Gosta de creme de rosto? Amo. Maravilhoso, por isso sua pele é incrível!